E a gente abre essa edição falando do descarrilamento dos sete vagões de trem ontem em Catanduva. Funcionários da concessionária que administra a linha ferra na região de Rio Preto trabalharam a noite toda para a liberação do trecho que passa pela cidade. A rua que estava interditada para o tráfego desde ontem pela manhã já foi liberada. A rua Florianópolis na região central de Catanduva ficou bloqueada durante essa sexta-feira depois do descarrilamento de sete vagões. A malha ferroviária também já foi liberada e as composições voltaram a passar no local. O acidente aconteceu pela manhã quando uma composição carregada com açúcar seguia para o porto de Santos. Dois dos vagões tombaram e atingiram o muro de um galpão desativado. Ninguém se feriu. A concessionária que administra a ferrovia na região informou que vai apurar o que provocou o acidente. Em 2014, outro descarrilamento aconteceu próximo ao local. Na época, os vagões atingiram o muro de uma escola. Municípios que são cortados pela linha férrea tentam junto a órgãos federais a retirada dos trilhos dos perímetros urbanos da cidade.